5 motivos para frequentares um curso de aprendizagem na ACV. Aprenderes uma profissão e concluir o 12º ano. Formação prática com estágio semanal em empresas do setor. Oportunidade de viajares para um país europeu com tudo pago durante o mês. Usufruires de uma bolsa de profissionalização mensal. Elevada taxa de empregabilidade no final da formação. Os cursos disponíveis são Técnico de mecatrónica automóvel Técnico de cozinha pastelaria Técnico de restaurante bar